Salve, salve, mais um vídeo da Footliga e hoje tem aqui ó Ney e sua chuteira nova E se você ainda não faz parte dessa família chuteira Se inscreve aqui no canal pra você virar um nerd de chuteira igual a mim Solta a vinheta! Bom, eu já tinha dito isso aqui antes, coloca aí Aí eu tô cravando que o Ney não vai ficar na Puma King Isso aí é só pra começo, só pra marketing E eu acho que ele vai provavelmente pra ultra Dito e feito, eu achava que ele ia pra ultra Mas na verdade ele foi pra Future, o que é uma doideira Sim, fizeram uma nova Future chamada Future Z E ela toda é baseada no Neymar É, vocês me falaram agora, é só a Bia não? Ele é o dono dessa chuteira agora Todo saúde hein, o Rei Neymar, é tipo isso Porque eles pegaram todo o estilo de jogo do Neymar Toda a personalidade, todo o jeito do drible O que ele faz com o pé, o que ele não faz Pra criar essa chuteira aí Vamos começar com o primeiro de todos E tudo o que é, ainda não é o modelo oficial Essa chuteira que lançaram é um protótipo Com apenas 248 pares no mundo todo E o lançamento oficial dela mesmo é só no começo de 2021 Que nem fizeram aí com a ultra Agora vamos falar o que mudou nela Desde 2017 a Puma usa o Netfit como material da Future Só que nesse modelo aí, o que eles fizeram? Sim! No lugar dela entrou um material chamado Fusion Fit Esse material na verdade é o principal diferencial da chuteira Porque ele fica só na parte central da chuteira Tipo uma faixa que envolve toda a parte ali do meio da chuteira E você me pergunta Por que que eles fizeram isso bacalhau? E a resposta é Neymar Eles perceberam que o Neymar tinha muita mudança drástica de direção Tipo ele tava correndo muito De repente ele parava De repente ele ia pro lado Ele cortava Ele vibrava pro outro lado E fazia tem tem Por isso o pé dele ficava tipo assim ó Indo pra um lado, pra um outro Ficava tipo escorregando de um lado pro outro E esse material bem nesse lugar Bem nesse ponto Ele tem a elasticidade certa E a pressão certa ali do seu pé Pra que o seu pé não fique tipo dançando desse jeito E fique todo louco ali dentro da chuteira Precisa de precisão e equilíbrio E junto com o cadarço Que exatamente nesse ponto Ele tem o formato de X Isso aí te dá mais estabilidade ainda Então tipo junto a esse material E o cadarço em formato em X Que o bagulho te dá uma estabilidade Que eu não sei Eu não testei ainda mais Eu já assisti pessoas que testaram E conversei também E todas elas falaram que realmente é um negócio Diferente Diferente mesmo Muito inovador também A gente realmente não vê isso em nenhuma outra chuteira Foi um negócio novo Que tipo a muda de material só aqui nessa parte do meio e tal O resto da chuteira ele é feito com material bem fininho Pra ser uma chuteira leve né E também com umas texturas Pra que você tenha mais controle da bola Pra que você tenha mais gripe e tal É o controle é muito importante mesmo Isso é uma coisa que eu vi críticas a respeito Que a chuteira não tem textura o suficiente Então tipo é meio ruim nesse quesito Mas a própria Puma percebeu isso Então eles já informaram que no lançamento oficial Que vai ser no começo do ano que vem O modelo vai vir com muito mais textura e tal Então tipo vai vir mais melhorado E eu acho que é pra isso mesmo que serve esse tal protótipo Que eles lançam um pouco antes Pra ver aí tipo o que a galera fala mal E o que a galera fala bem A sola dessa chuteira aí ela é bem diferente Na verdade ela tem formato em Z E não é só pra combinar com o nome não Tipo tem um propósito E o propósito é Neymar Esse tipo de solado te dá mais estabilidade ainda Na mudança de direção O pessoal que testou falou muito bem desse solado Falou que tipo é um negócio realmente impressionante E como eles dizem Vai ajudar o Neymar aí A dar o corte de letra Bom vamos pros detalhes visuais Tem vários loguinhos da Future Z ali no background da chuteira Bem tipo meio que transparente O logo da Future Z é tipo duas setas formando um quadrado Tem escrito também tipo meio que a descrição da chuteira Nome Future Z Versão protótipo 01 Porque ainda não é um negócio não oficial Cor o código aí da cor da chuteira Que deve ser o branco ou o amarelo Não consegui ver o código direito Então não consegui pesquisar Tá escrito Future bem gigante No parte de dentro da chuteira Dizem que esse escrito aí é inspirado nos grafites da cidade de São Paulo O que eu acho que é verdade Porque quem falou isso foi uma fonte muito confiável Então tipo acho que realmente é verdade Também tá escrito meio discreto assim As funções dela Que é agilidade Fit E criatividade Na parte do calcanhar tem um logão da Puma bem grande E na parte da frente também tem um logão bem grandão da Puma Isso é uma coisa que eles não economizaram Foi no logo da Puma Tem coisas que eu não consegui descobrir o que é Por exemplo Tipo tem vários numerozinhos pela chuteira inteira Tipo aqui ó Tem o número 2 Aqui tem o número 8 Aqui tem o número 1 Eu não sei o que significam esses números Tipo eu acho que pode ser detalhes de construção Por exemplo Ah esse 01 aqui foi a primeira coisa que a gente pensou na chuteira Esse 02 foi a segunda coisa que a gente fez Ah esse 3 aqui foi a terceira Talvez seja tipo esses detalhes de construção Ou tem algum outro significado que eu não achei em nenhum lugar Se você sabe ou se você desconfia de algo Comenta aqui nesse vídeo o que pode ser esses números E junto com a chuteira também tem uma linha de roupa aí Que é junto Future e Neymar Júnior Duas camisas que também dizem que são inspiradas aí nos grafites de São Paulo E as duas tem as cores verde, amarelo e azul Que são as cores do Brasil E também tem o blusão que ele tá usando aí Que tá escrito Neymar Júnior E tem o número 10 aqui na parte do ombro Como eu disse esse lançamento ainda é um protótipo Que não é um protótipo É a chuteira oficial né Enfim comenta aqui nesse vídeo o que você achou dessa chuteira Ou se você prefira que ele usasse a King Tipo aquela mais clássica pretona Não esquece de dar o like no vídeo De se inscrever no canal De compartilhar com todo mundo Mais um vídeo da Futiliga Tamo junto É nóis Tchau Tchau Tchau